E aí gurizada Fandangueira que assiste o Rancho LW, tudo bem com vocês, vídeo novo no canal e hoje é um dos temas pedidos lá para o pessoal que assiste a gente lá, que acompanha-nos no Instagram. Eles falaram assim, Luiz, grava uma atualização da criação de codornas, nós não sabemos se você ainda tem, se não tem, como que está, então mostra para nós como está a criação de codornas e é isso que eu vou fazer. Hoje nesse vídeo, então se você gosta de criação desses bichinhos que minha professora Michele Mendonça sempre fala, as pequenas notáveis, assiste que eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu vou estar falando para vocês também o que a gente tem usado aqui com elas, nossos planos para essa criação que eu gosto tanto e que a gente vai expandir com certeza. Bom, então quem acompanha-nos aqui no Rancho LW conhece a nossa instalaçãozinha para as codornas, que a gente coloca codorna, pintinho aí, então são esses nossos viveiros, nós temos algumas repartições. E a nossa criação de codornas, ela sempre está para sair do papel de uma maneira mais efetiva, tendo maior produtividade, maior número de matrizes, enfim, todas essas variáveis aí que são importantes para que nós possamos ter realmente uma criação lucrativa e interessante do ponto de vista produtivo também. Concordam? E para tanto, eu preciso focar nesses animais aqui para melhorar as instalações deles e também propiciar algumas opções mais interessantes de manejo e é o que a gente tem feito e eu vou mostrar para vocês. Nesse primeiro viveiro, nessa primeira instalação aqui, nós temos as codornas chinesas, que são as mini codornas e aqui o bebedourinho delas, tem que limpar, trocar, inclusive, e elas ficam aqui. Então agora, nessa atualização, nós estamos com cinco fêmeas, aquelas quatro correndo lá atrás e a Jurema, que é a única empenada e o Kleber. E a Jurema é a única empenada porque ela fica comendo apenas as penas das outras, tá? Então ela ataca todas as outras, é a fêmea dominante e, infelizmente, não tem muito o que fazer a não se tirar a Jurema daí, mas ela está botando bem, então por enquanto que fiquem, né? Todas elas estão botando bem. E aqui está o Kleber e esse período também eles estão trocando de penas, né? Então é algo que acaba também afetando aí, né? Para que elas tenham menos penas. As codornas chinesas, pessoal, eu tenho como objetivo fazer uma instalação maior para elas, tá? Como vocês podem ver, são animais super ariscos, então eles não gostam que sejam filmados, eles voam bastante. Então eu preciso e eu quero fazer uma instalação melhor para eles, entretanto eu só vou poder fazer isso quando eu estiver novamente, né? Podendo estar aqui no Rancho LW todos os dias, né? Para quem não acompanha, para quem não sabe, eu não posso estar aqui porque eu faço faculdade em outra cidade, né? Então eu só venho para cá a cada 15 dias. E aí eu não consigo, né? Nesse tempo, fazer todo o necessário, então a gente está organizando aos poucos um galinheiro novo e tal. Mas o recinto para as codornas chinesas é uma das nossas prioridades para o futuro, né? Então fazer de uma maneira que fique mais próximo, né? Com aquela realidade que elas encontram na natureza, né? E o Kleber está aí mostrando que ele é um macho dominante, né? Para que elas possam também se sentir melhor, botar mais, enfim. Nessa outra repartição aqui, nós temos algumas codornas gigantes, tá? De várias cores, que também estão trocando de pena, né? Então a gente tem 5 fêmeas e 1 macho. Então lá atrás nós temos uma fêmea, né? Aqui nós temos uma fêmea se escondendo, aqui outra passando na frente. Aquela comunzinha lá também é fêmea. E o nosso macho é esse golden, né? Então, é o produtorzão aí. E as codornas, elas estão botando bem. Tem até um ovinho lá atrás, aquela ali, ó. E elas estão botando bem, tá? E a gente conseguiu aumentar o número de fêmeas aqui também, que era um dos nossos objetivos para essa baia. E a gente está organizando tudo para que a gente possa vender os ovos galados, né? Dessas codornas também, dessas, das chinesas, enfim. Então é os nossos objetivos aí com elas. Então a gente está, aos pouquinhos, aumentando o número, selecionando mais. Como eu não estou aqui, a gente tem uma grande incidência de problemas com esses animais quando eles estão mais jovens. Do meu avô acabar não tendo tempo para separar os machos dos machos. Eles, os pintinhos, aí dá um monte de briga. Alguns vários problemas, mas é algo que como eu não estou aqui, não tem como eu cuidar. E não vou ficar reclamando e brigando com eles também, porque eles fazem tudo o que podem. Aqui nós temos uma instalaçãozinha para as brancas. Essas brancas, elas estavam judiadas porque tinha muito macho com elas. Muito macho mesmo. Agora a gente diminuiu, né? Então só tem um macho que é esse que está apanhando daquela outra codorna ali. Esse macho ele entrou ontem. E aquela codorna ali que estava tendo nele é fêmea, tá? Então está brigando com esse macho. Mas eu espero que eles, né, consigam se acalmar, não se estranhem mais. Para que a gente continue tendo as brancas. As brancas foram as que tiveram maior produção nesse ano de 2020. Então mesmo com muito baixo, a gente conseguiu tirar muito filhote de codorna branca. O que foi bastante interessante para nós. Nós gostamos porque teve uma venda muito boa. Então para quem também quer criar codorna com intuito comercial, codorna branca é uma boa pedida. Então elas têm essa saída maior, elas têm essa maior procura. E também a gente vai querer trabalhar com os ovos férteis para elas. Então a gente ter essa nossa vertente das brancas, ter as gigantes coloridas ali, que estão aqui, e ter as chinesas. Só que também um dos meus objetivos é tirar as codornas daqui. Então tentar criar as gigantes e as brancas em gaiolas específicas para codornas. As chinesas num ambiente específico para elas, num viver específico para as chinesas. E destinar essas instalações que estão aqui para pintinho por hora. E depois também desativar isso, tirar daqui e mudar para outro lugar. Então é algo que a gente vai mudar. Tem até pintinho aqui. Para isso essas instalações funcionam super bem. Então eu gosto de usar esses viveiros para pintinho. Eles têm essa rotatividade boa, essa função boa. Aqui embaixo também ficou um espaço maior. Então estão os nossos patos arteirinhos aí, que sujam a água direto. Então, para os aquáticos aqui, para os filhotes, ficou bom. Então temos algumas, várias boas utilidades para isso. Mas para a codorna eu acho que não fica legal. Porque elas acabam tendo muito contato com fezes. Acabam às vezes quebrando os ovos sem querer. Então funciona bem, né? Elas estão aí. Mas o meu objetivo realmente é depois transportar para um local que a gente possa ter um controle maior. Acerca da produção. Vocês também que estão acompanhando a gente aqui no Rush LW. Vão ver todas essas mudanças. Então para também tentar profissionalizá-las mais. Por isso que eu trago pouca atualização das codornas. Porque não está exatamente do jeito que eu quero. Do jeito que eu vejo isso aqui. Que eu imagino, né? Criando codornas. Mas elas estão bem. Estão botando. Estão saudáveis. Mas eu sei que a gente pode melhorar isso. Com certeza mais. E é uma das lições também que eu deixo para vocês que nos acompanham. Que nos assistem aqui. Por mais que vocês possam pensar. Poxa, o Rush LW tem aí canal no YouTube e tal. Cria aí há bastante tempo. E está falando que tem coisa a melhorar. Como assim? Sim. Na nossa criação. Nós como humanos. Enfim. Todos nós temos bastante a melhorar. E sempre temos algo a melhorar. Algo a corrigir. Algo a aprender. Então isso aqui também é uma das premissas nossas do Rush LW. Que é sempre estar buscando o melhor. Não só para nós. Não só do ponto de vista comercial. Mas também o melhor para os nossos animais. Né? Então que eles tenham uma boa vida. Bem estar. Enfim. Que supra-se as necessidades deles. E é extremamente importante. Né? Além da paixão que nós temos. Pela criação desses bichinhos. Então vocês podem ver. Eles estão tranquilos. As gigantes estão super bem aí. E ó. Mas nós podemos otimizar tudo isso. E nós vamos. Então acompanha aí os próximos capítulos do Rush LW. Né? Nesse próximo ano. 2021, 2022. Tem muita coisa para mudar aqui ainda. Né? Então uma delas é o galinheiro lá atrás. Ó. O novo galinheiro. Então tem muita coisa vindo. De verdade. Muita mudança. Muita novidade. Tudo para deixar melhor. Cada vez melhor. Né? Para vocês que nos acompanham. Para os animais. E para o nosso ponto de vista financeiro. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se você tem alguma sugestão. Ideia de como nós poderíamos criar esses animais. Recintos. Gaiolas. Enfim. Deixa nos comentários. Né? Eu sempre leio todos. Às vezes eu não tenho tempo para responder. Mas ver. Eu sempre vejo. E é isso. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Então. Se inscrever. Compartilhe com os amigos. Um forte abraço. Valeu.